Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje é dia de Plantão Zoolmundo. Hoje a gente trouxe uma notícia muito bacana sobre pterossauros. E essa notícia é sobre um fóssil brasileiro que pode revelar a cor dos pterossauros. Não somente a cor, mas também o tipo de tegumento, o tipo de revestimento que esses animais poderiam ter. Mostrando que essa evolução foi bem mais complexa até do que a gente achava que ela tinha sido antes. O artigo é esse aqui. Ele foi publicado agora, dia 20 de abril de 2022. Super recente. Bem recente. E ele descreve, então, a partir de um fóssil brasileiro, a presença de alguns melanossomos. O que são melanossomos ou melanossomas? Eles são estruturas que ficam dentro das células, são organelas que guardam pigmentos. Então, no caso aqui, melanina. E ao analisar a forma desses melanossomos e alguns outros padrões, a gente consegue ter uma ideia das tonalidades de cor nos animais que viveram há muito tempo atrás. E, além disso, eles também colocam aqui a possível evidência de que os pterossauros talvez estivessem penas. Como será que isso foi descoberto? Vamos dar uma olhada aqui. Então, primeiro a gente vai falar sobre o bicho que foi estudado, que é do gênero Tupandáctilus. Que é um gênero que ocorre aqui no Brasil, né? Olha o nome, Tupandáctilus. São duas espécies desse gênero. Aí, aqui em C e B, como vocês estão vendo aí na tela, representam, então, as duas espécies diferentes. E são espécies que possuem essa crista enorme, como vocês podem ver na figura que há. Esse fóssil maravilhoso. Incrível. Incrível. Incrível estado de preservação. E você consegue ver direitinho essa crista aqui enorme que esses bichos tinham. Então, por essas duas imagens aqui, a C e a B, vocês podem ver que, por mais que os dois tenham crista, a crista dessas duas espécies eram diferentes. Ela variava. Esse fóssil que está aqui não é o fóssil que está sendo descrito nesse trabalho. É um outro fóssil brasileiro também, impressionante, que foi resgatado antes de ser contrabandeado, antes de ser enviado para fora. A Polícia Federal resgatou e hoje ele está depositado na coleção do Instituto de Geosciências, aqui na USP de São Paulo. E, bom, uma coisa que os pterossauros têm, que a gente já sabe faz um tempo, é um revestimento de filamentos. Filamentos parecem uns pelinhos, assim, que são chamados de piquenofibras. Vários fósseis de pterossauros no mundo inteiro mostram já que eles tinham a presença desse revestimento. E esse aqui, por exemplo, é um fóssil junto com uma ilustração de um anurognatídeo. É um pterossauro de focinho bem curto. Dá pra ver, né? Um fóssil bem curto aqui. Anuro é sapo, né? Então, o pterossauro com cara de sapo. Parece mais um morcego, né? Ali. Mas uma questão que sempre se teve foi se essas piquenofibras seriam mais próximas, né? Seriam mais similares a pelos, penas, ou se seriam algo diferente. Talvez uma terceira categoria de tegumento por aí. E o que esse trabalho descreve é um padrão que é, de uma certa forma, um pouco surpreendente. Pois é. Nesse fóssil, ele mostra pra gente dois tipos de piquenofibras distintas no mesmo animal, no mesmo bicho. Então, dá pra ver ali na figura B esse primeiro tipo de piquenofibra, que é a mais comum, né? Que já tinha sido observada mais vezes, que realmente pareciam pelos. Porque ela é filamentosa. Então, parece ali um fiozinho de pelo, né? Vários fiozinhos de pelo. Eles até chamam de monofilamentos, né? Isso. Porque são filamentos únicos. Únicos, né? Um único filamento ali. Mas, nesse fóssil, eles descobriram um outro tipo de piquenofibra, que é filamentoso. Então, tem uma base e você tem vários filamentos. É multifilamentos, né? Vários filamentos multifilamentosos saindo ali dessa base. O que lembra muito a estrutura de uma pena. Pois é. Lembra tanto que, nesse trabalho, eles até chamam esse tipo de filamento, né? Que tá aqui em C, D, E e F, de penas. Exatamente. Então, eles descrevem que os pterossauros, aqui, na interpretação deles, tem tanto um filamento único, né? Esses pelinhos. Como penas. Como também penas verdadeiros. E se os pterossauros têm penas de verdade, isso indicaria que talvez as penas não surgiram nos dinossauros. Mas, sim, no ancestral comum, entre os dinossauros, os pterossauros. Ou, ainda, que isso foi uma evolução convergente, né? Elas surgiram independentemente nas duas linhagens. Então, teria aí essas duas hipóteses. É, e aí, se elas surgiram independentes, será que a gente chamaria de outro nome, né? Uma parapenas, alguma coisa assim? Também fica aí o questionamento. E, além disso, os autores conseguiam inferir algumas coisas sobre a cor desse pterossauro. Como é que a gente sabe a cor dos animais extintos? Bom, através daquelas estruturas chamadas de melanossomos, que são estruturas microscópicas. Aqui, em G, H e I, a gente consegue ver esses melanossomos. São essas organelas, essas estruturas pequenininhas que vocês veem. Parece um caixinho de uvas, né? Aqui, em alguns casos. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que a forma deles, nos três, nas três imagens, é diferente. Essas imagens foram feitas através de microscopia eletrônica, né? Que é um microscópio que ele bombardeia uma estrutura com elétrons e aí forma uma imagem. A partir disso, e nessas três imagens, a gente consegue ver que tanto a forma dos melanossomos é diferente, como também o seu arranjo, a maneira como eles estão organizados. E, na vida real, a forma, o arranjo e a concentração de melanossomos define muito das tonalidades de cor nos animais. Então, isso indica que, nesses três pontos aqui, esse animal teria, possivelmente, três tons de cores diferentes. Os autores não se arriscam a dizer quais seriam essas cores, mas eles apresentam essa paleoarte, que está vista aqui, onde a gente consegue ver no rosto do animal três tons de cores diferentes. O que também eles fazem um paralelo com as aves. Porque esse é um padrão que é observado em aves, né? Pensa num tucano, por exemplo. Várias tonalidades diferentes. No mesmo rostinho do animal aparecem várias cores. E as aves usam isso muito como sinalização visual, como reconhecimento entre as espécies. E isso, segundo os autores, indica que talvez os pterossauros também utilizassem a visão como algo fundamental na sua organização social. Bom, esse artigo, apesar de ser muito interessante e trazer essas novas perspectivas, essas novas descobertas, ainda é muito cedo para bater o martelo ali. Então, pterossauros tinham, de fato, penas. Então, não dá ainda para bater esse martelo. Por quê? Porque a gente precisa de mais evidências, como tudo na ciência. Então, novos achados, novos fósseis, novas pesquisas com fósseis que a gente já conhece, como foi o caso desse bicho. Então, novas pesquisas, elas vão trazer mais luz, vão jogar um pouco mais de luz sobre esse tipo de pergunta que a gente está se fazendo agora, que é esse revestimento dos pterossauros. Afinal, eram penas mesmo ou não? Ou a gente chama de outra coisa? E é por isso que a gente precisa fomentar a pesquisa. Precisa investir em pesquisa, porque é só com investimento em pesquisa que a gente consegue responder essas perguntas. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para descobrir. E o interessante é que esse fóssil tem tudo a ver com a campanha que ficou famosa, mais recentemente, que é o Birajara Belongs to Brazil. Porque esse é um fóssil que foi contrabandeado para fora do Brasil. Assim como o Birajara. Assim como o dinossauro Birajara. Esse fóssil de pterossauro estava na mão de um colecionador particular europeu, assim como milhares de outros fósseis brasileiros. Só que esse colecionador depositou esse fóssil na coleção de um instituto de pesquisa lá na Bélgica. Na Bélgica. Ele depositou esse fóssil nesse instituto de pesquisa lá da Bélgica. E quando esse fóssil começou a aparecer em congressos, quando começaram a falar dessas possíveis coisas importantes desses fósseis, as autoridades brasileiras entraram em contato com esse museu na Bélgica e começou uma negociação para a repatriação desse fóssil. Muito até por conta da pressão que teve recentemente nas redes do Birajara Belongs to Brazil. E esse fóssil teve um final feliz. Ele foi repatriado. As autoridades belgas concordaram em mandar esse material de volta para o Brasil. Então hoje esse fóssil interessantíssimo e importantíssimo está depositado lá no Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro. Então olha só, para muita gente que se pergunta pô, mas será que essa campanha do Birajara Belongs to Brazil está dando alguma coisa? Ela está, essa campanha pelo repatriamento, pela repatriação de materiais fósseis para os seus países de origem, está dando resultado, muito porque as grandes revistas, como a Nature, igual que saiu esse trabalho, e a Science, elas vão começar a se recusar a aceitar trabalhos que não sigam esses preceitos éticos. Já está acontecendo isso, né? Já estão se recusando a receber trabalhos que não explicam direito a origem do material, né? Da onde que veio, né? Tem que explicar direito. E quando explica direito, a gente percebe que tem muito contrabando, né? Por trás disso tudo. Então isso é algo que não está sendo mais aceito. Algo super positivo, né? O que é algo bom é que a internet brasileira está conseguindo fazer essa pressão. Então parabéns para todos. A nossa comunidade está conseguindo fazer isso. E vem novidade do Zó Mundo. Aqui antes da gente finalizar o vídeo, a gente está trazendo uma novidade aqui em primeira mão para vocês. É que nós estamos produzindo uma nova série especial. Para quem acompanha nosso trabalho há algum tempo, sabe que a gente está devendo uma série especial sobre o período cenozoico. Ela está sendo, sim, produzida, mas a gente vai inserir uma outra série antes dela. Até para a gente conseguir produzir o cenozoico, está dando muito trabalho. Está dando trabalho, mas a gente vai inserir outra na frente. E não é sobre lêmures. Aqui está só para representar a surpresa das pessoas. E a nova série é sobre... Pterossauros. Essa nova série vai se chamar Tudo sobre os Pterossauros. Evolução, Diversidade e Extinção. E ela é provavelmente a maior série, a mais completa, já produzida em língua portuguesa com certeza. Talvez até em outras línguas no mundo também. Será uma série especial de seis episódios, colocando em detalhes como foi a evolução, a diversidade e também a extinção de cada um dos principais grupos de pterossauros que já existiu aqui. Então, a gente está muito animado em produzir essa série. Ela está sendo feita em parceria com a consultoria científica do Lucas Piazentin, que é um amigo nosso. E que já esteve aqui do Zomundo. No vídeo sobre os pterossauros de Jurassic Park e Jurassic World. Vai estar aqui na descrição, aqui o link. E essa consultoria está sendo que ele está passando para a gente todas as informações mais atualizadas possíveis sobre a evolução desses animais. Porque quando a gente procura informações na internet sobre evolução e diversidade de dinossauros, a gente acha muita coisa. Mas vai tentar procurar sobre evolução de pterossauros, por exemplo. É um grande deserto, tem pouquíssima coisa aqui na internet. Então, a gente quer preencher um pouco dessa lacuna trazendo esse especial para cá. Que também vai ser um especial que a gente vai querer convidar especialistas para falarem, para ajudar a gente a construir isso. E a gente espera que vocês gostem desse resultado. E se vocês quiserem, enquanto isso, para dar um aquece, esse especial sai na sexta-feira que vem. Semana que vem, gente. Dia 6 de maio, ele estreia o primeiro episódio. E se vocês quiserem ir aquecendo enquanto isso, vocês podem clicar no vídeo que está aparecendo na tela, que é justamente com a participação do Lucas sobre os pterossauros. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.